Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que a falta de testemunhas da infração impedirá a autuação da prisão em flagrante. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 304. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assíná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.